Semana passada o Daniel pediu para a gente indicar umas esquinhas aqui para a nossa região Então a gente andou conversando aí com alguns pescadores e chegamos numa conclusão Como os pontos de pesca são muito próximos da cidade, a gente tem muita pressão de pesca Então dificilmente ou raramente vão pegar peixe na superfície, que é o que a gente gosta Então eu separei aqui duas esquinhas de meia água e duas esquinhas de fundo, beleza? Vou começar com essa aqui, da Luzi Fish, é a Live Luzi, 5 gramas, 4,5 centímetros Uma esquinha de meia água aí bem bacana para pescar na região A segunda esquinha é essa daqui, é a Trick Junior, essa corzinha aqui é a Manjubinha Ela tem 5 centímetros e 4,2 gramas, é uma esquinha aí bem legal para peixe manhoso na meia água E aí a isquinha de fundo que eu gostaria de mostrar é essa daqui É a Deep Shed da IAP, ela tem 6,5 centímetros e 6,2 gramas de peso E se nenhuma dessa der certo, vão apelar para o bom e velho gig Esse daqui é um gigzinho sintético de 4 gramas, Ranzol 4,0 da Joe Joe Iscas e Gigas Para você que tem dúvida aí, de qual risca usar na nossa região Citei 4 exemplos, de acordo com o que a gente conversa com o pessoal aqui Então deixa aí embaixo o que você achou, beleza? Se você está iniciando ou tem alguma dúvida, essa dica é para você Tchau! Tchau! Tchau!